Bom dia, bom dia galerinha Olha só, pra jogar o sal aqui no jardim Esqueci minha cerveja ontem aqui As marinhas Pô, essa tá gelada Deixa eu fazer uma casinha aqui Pra deixar a bichinha gelando aqui Daqui a pouco vem O armoço Deixar ela na geladeirinha Fazer um Aí tá bom né Ficou chique hein Isso Deixa eu arrumar bem aqui Esqueci ela aqui ontem de noite E ela Deixa eu arrumar bem aqui Aqui não dá pra reclamar que a cerveja é quente não Olha só Pera aí O gelinho A vizinha já tá reclamando Olha, chique hein Bonito, olha O jardim, vou lá fora filmar pra vocês Olha só Já daqui a pouco começa a derreter Já tá batendo sol aí Tá bem Bem espécie Olha como é que tá aqui hein Nossa Olha os carros Tante neve hein Olha como é que fica de gelo Isso aqui pra vocês verem Olha A grossura Tá quebrando o gelo aqui Olha As espessura que fica Tem que tirar tudo pra não O carro não pegar Isso aqui não adianta jogar água não em cima do carro né Nem água quente nem frio Isso aí você tem que raspar Você raspa Pra poder Movimentar o carro Chega a congelar A fechadura Olha pra vocês verem Olha E aqui ainda é a parte baixa né Que não neva tanto Agora a parte lá de cima É muito Olha que bonitinho que fica as árvores Cheinha de neve Aí o cara pergunta Ah mas por que que fica gravando Cara dá vontade de gravar o vídeo de neve O canal é meu pô O que eu achei interessante Eu vou gravar Aí ó Olha que bonitinho Vai ficar gravando esses vídeos aí Mas o cara tá reclamando Pô Deixa eu gravar pô O canal é meu pô Olha Vou dar a volta ali pelo Parque Fazendo uma caminhadinha Olha como é que tá grosso lá No outro lado O parquinho ali Chique hein Olha Aqui já jogaram um pouco de sal Não Já jogaram sal ali As árvores ficam tudo Bintinho Tem um parquinho ali Olha que legal aqui Tá branquinho Nossa aqui tá bem grosso Olha o banco Quantos centímetros? 6 ou 7 centímetros De neve Olha os muros É mágico Mágico A neve é muito bonita É uma coisa da natureza Que é muito bonita Às vezes o cara pergunta Por que que eu tô gravando Neve Não sei o que É bonito cara Olha E o canal é meu né Eu gravo o que eu quiser O cara não é obrigado a assistir não Que nem diz o meu amigo Paulo Félix Não tô botando a faca No pescoço de ninguém Você já viu Eu pedir like Em algum vídeo Você já viu Eu pedir pra Implorando pra alguém Assinar o canal Ou assistir Não Eu gosto mesmo Olha o escorregador Vai ficar pelado aqui Escorregar aqui Olha só cara Carregadinho Valeu galerinha Bom dia